O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo oficial e eu fui! Horóscopo do dia de hoje, horóscopo diário, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon e vou ler para você agora o que os astros têm para falar através do seu signo, meu ser de luz. Meu ser de luz, mensagem do dia, a humanidade vai evoluir, não se preocupe se fulano ou ciclano não estão desenvolvendo sua espiritualidade, todos conhecerão a verdade. Se concentre somente na sua evolução e no seu crescimento, é hora de olhar para você e acariciar sua alma, todo o restante deixe que o universo tome conta. Exercício do dia, fale para você mesmo, seja no pensamento ou em palavras, o meu interior revela o meu exterior, o meu interior revela o meu exterior. Quero mandar um abraço para os nossos fiéis leitores. Maria Clara, Selma Mendes, aparecido Vitor, Nadir Silva, Paloma, que também comprou o seu mapa astral, gratidão Paloma. Para você também, Edna Carvalho, meu ser de luz. Maria Aparecida, meu ser de luz. Deda Silva, Aparecida MD, para você Antônia Doroteia, que também comprou o nosso mapa astral. Para você, meu ser de luz, aquele abraço, bora comigo. Horóscopo do dia. Horóscopo escorpião, hoje as relações familiares contam com a proteção das estrelas com a entrada da lua em aquário. Seu lado caseiro também se destaca e pode sim ser mais interessante curtir seu cantinho no dia de hoje. A noite, lua e urano trocam farbas e podem deixar o astral mais tenso. Sinal de que o atrito ou outra coisa, tipo um bate-boquinha, não está descartado. Especialmente se a família quiser dar pitaco nos seus relacionamentos ou afazeres pessoais. Ter o pessoal se intrometendo no romance ou na sua vida profissional pode acabar com o seu bom humor, mas tente encontrar um meio termo para evitar conflito que se agrave e vire algo mais chato no seu dia a dia, tá bom? Um segredo de família ou ligado ao passado pode vir à tona e causar surpresa, mas tudo indica que saberá lidar com isso não há boa. Seu lado carinhoso e protetor se destaca na vida 2, mas também vem um ciúminho junto que traz áudios e baixos na sua vida amorosa, inclusive na conquista. Se você é de escorpião e está solteira, afinidade amorosa com leão, touro, capricórnio e áries, áries, capricórnio, touro e leão. Para você de escorpião, que seu final de semana continue com abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família, meu ser de luz. Não se esqueça que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Se não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo. Fale para você mesmo ao acordar e antes de dormir. Eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Já se perguntou por que sua vida anda estagnada? Por que seus relacionamentos não evoluem? Não precisa responder, apenas pare e pense. Que tal fazer seu mapa astral e se conhecer melhor? Por apenas R$24,90, pagamento no boleto ou cartão. Como você vive cada área da sua vida? O que você espera de uma relação amorosa? E como viver melhor o amor? Os tipos de pessoas pelas quais você realmente sente atração e quais você atrai é diferente. O desafio que você precisa vencer no amor, trabalho ou vida pessoal. Uma pastel também traz suas principais qualidades e perfil profissional. Atividades mais favoráveis para aumentar sua renda. Combinação Vênus e Marte, seu perfil básico de sexualidade. Quem você costuma atrair para relacionamentos e para o sexo? Quem você realmente quer para sua vida sexual? Tudo isso no seu mapa astral R$24,90, boleto ou cartão. O meu WhatsApp está aparecendo agora na tela. 439-996-43321 439-996-43321 Fala comigo, astrólogo Michael. Estou te esperando. R$24,90 a promoção está acabando. Agora é a hora. Se conheça melhor. Pade travar sua vida. Você pode evoluir na área pessoal, amorosa e familiar. Fala comigo, astrólogo Michael. Para, 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 para tudo. Você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí. Por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube também. No Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto